Combinado assim? Vamos todo mundo pra sala que a festa é desse jeito assim! Combinado assim? Vamos todo mundo pra sala que a festa é desse jeito! Combinado assim? Vamos todo mundo pra sala que a festa é desse jeito! Combinado assim? Vamos todo mundo pra sala que a festa é desse jeito! Combinado assim? Vamos todo mundo pra sala que a festa é desse jeito! No S.H. Tchau, tchau. Tchau, tchau.